O Abel foi correr 4 dias na última semana. Ele correu 9 quilómetros em cada um desses dias. Nessa mesma semana, a Beatriz correu menos 15 quilómetros que o Abel. Quantos quilómetros correu a Beatriz naquela semana? Parem o vídeo e vejam se conseguem determinar sozinhos quantos quilómetros correu a Beatriz naquela mesma semana. Muito bem. Como acontece muitas vezes, temos mais do que uma maneira de pensar nisto. Mas vamos começar por pensar quantos quilómetros terá corrido o Abel. O Abel correu em 4 dias da última semana e em cada dia correu 9 quilómetros. Portanto, podemos pensar no número de quilómetros que o Abel correu, dizendo que ele correu 4 dias vezes o número de quilómetros que correu em cada dia. 4 dias vezes os 9 quilómetros percorridos em cada dia. E podemos tentar visualizar esta multiplicação. Podemos dizer que isto corresponde a quanto ele correu num dia. Aqui temos o quanto ele correu em 2 dias. Aqui temos o quanto ele correu em 3 dias. E aqui o quanto ele correu em 4 dias. Então, o que é isto? Quanto é 4 vezes 9? 4 dias vezes 9 quilómetros. Aquilo que estamos a dizer é que isto corresponde a 9 quilómetros mais 9 quilómetros mais 9 quilómetros mais 9 quilómetros. Por isso, podemos adicionar estes 4 9 e descobrir quanto é 4 vezes 9. Ora, 9 mais 9 são 18, mais 9 são 27 e mais 9 são 36. Portanto, o Abel correu um total de 36 quilómetros. Mas isto ainda não é aquilo que nos estão a perguntar. Aquilo que queremos saber é quantos quilómetros correu a Beatriz. E sabemos que a Beatriz correu menos 15 quilómetros do que o Abel. Portanto, o que aqui temos é esta distância que vai daqui até ao final destas 4 setas. Corresponde à distância total aos quilómetros que o Abel correu ao longo da semana. E o Abel correu 36 quilómetros durante aquela semana. Mas a Beatriz sabemos que correu menos 15 quilómetros que o Abel. Portanto, vamos pegar neste total e vamos retirar-lhe 15 quilómetros. Vamos considerar que esta seta representa 15 quilómetros. E, portanto, a distância que a Beatriz correu vai corresponder à distância daqui até aqui. Aqui vamos ter a distância, a distância corrida pela Beatriz. Pela Beatriz. E agora, como é que descobrimos a quantos quilómetros corresponde esta distância? Temos, então, uma distância de quilómetros que não conhecemos e que pretendemos determinar. Mas sabemos que esta distância que a Beatriz correu, mais estes 15 quilómetros que ela correu a menos que o Abel, mais 15, esta distância corrida pela Beatriz, mais estes 15 quilómetros, vai ser igual à distância corrida pelo Abel. Ou seja, isto vai ser igual a 36 quilómetros. Ou, podemos também pensar de outra forma. Podemos também dizer que a distância percorrida pela Beatriz, o tal valor que queremos descobrir, terá de ser igual à distância percorrida pelo Abel, aos 36 quilómetros, menos, menos, os tais 15 quilómetros que ela correu a menos que o Abel. Então, menos 15 quilómetros. Se a esta distância de 36 quilómetros retirarmos estes 15, ficamos com a distância percorrida pela Beatriz. Então, quanto será esta distância percorrida pela Beatriz? Bem, 6 menos 5 é 1. E 3 dezenas, 30, menos 1 dezena, 10. 30 menos 10 são 20. Então, isto aqui vai corresponder a 20 e 1. E ficamos assim a saber que a Beatriz, naquela semana, correu 21 quilómetros. 21 quilómetros.